É, isso aqui é uma filmadora mesmo. Isso é caro, hein? O que você está filmando ali? Qual que é esse? Esse é o passo preto. É o caro que tem, canta pra caramba. Os caras até choram ali na gaiola. Pera que eu conheço muito pouco o passo. Esse passarinho é caro. Ele canta demais, você viu? É, né? Caro de... Não, os que nascem em cativeiro, tudo bem. Agora... Pegar o bicho aí, ó.